Bom, eu tava pensando qual que seria a skin mais cara pra cada arma do CS, tipo assim, a skin mais cara pra M4A1S, a skin mais cara pra faca, a skin mais cara aí pra WP, a skin mais cara pra cada pistola, podendo ter aí sticker, float especial ou então um pattern. Cheguei numa lista legal das skins mais caras pra cada uma das armas do CS, vamos colocar só skins acima de 100 mil reais aqui nessa lista também, pra não ficar enrolando, né, porque tipo assim, também não é toda arma do CS que vai ter uma skin bolada, especial e caríssima pra ela, né, tem uma outra arma aqui, tipo, sei lá, o R8, não tem nenhuma skin muito, muito, muito cara pra ele. Ou a Bison, né, tipo, não existe uma skin muito desejada e muito cara de Bison e que pessoas, sei lá, colecionem Bisons, né. Mas tem muitas skins que pessoas colecionam e vocês vão ver que tem skin caríssima pra cada uma das armas do CS. E bom, a gente começa com a M249 mais cara do mundo, mano, olha a brisa. Essa aqui é a M249 mais cara do mundo, uma Gator Mesh com float aqui que eu não vou nem tentar contar a quantidade de zeros depois do ponto. E essa skin, acredite ou não, mas ela vale mais de 20 mil dólares, porque ela foi trocada alguns meses atrás por uma cápsula de K4VC 2014. Sim, a cápsula mais cara do CS. E esses stickers aqui que alguém aplicou nessa M249 não valem tanta grana assim, né, são stickers da Nip, mas ela tem algo especial. Esse float aqui é o float mais baixo já gerado em um skin de CS na história. Isso faz essa M249 Gator Mesh hoje ser o item com float mais baixo que existe. Ele só perde, na verdade, aqui pra data base, pra carambite sem estrela, carambite especial que não tem float, que foi gerado aí por um estagiário no passado. Mas essa M249 é item de colecionador, inclusive o dono dessa skin também é dono da skin que tem o float top 2 do mundo. Então são itens muito raros. Por terem sido dropados no passado com esses floats muito baixos, né, e vale uma nota, essa é a M249 mais cara, mano, que existe no CS. A skin mais cara pra essa arma. Seguindo nossa lista, você não vai acreditar na Galil mais cara do CS. Essa daqui existe uma Galil Sugar Rush que recebeu em algum momento na história aí 4 stickers, tinha LDL C holográfico de casa 2014 e virou esse craft insano aqui, tá, que é a skin de Galil mais cara do CS. Não tem até onde eu sei, até onde ninguém, né, descobriu nenhuma Galil com 4 power powers ou 4 titans aplicados, por exemplo, tá. Então entre os crafts mais caros de Galil, esse daqui provavelmente deve ser o mais caro, tá. Em game é sacanagem, é muito insano. Eu tenho essa Galil, claro que sem esses stickers, né, e eu achei muito, muito top. O preço dela, eu diria que perto de 150 mil reais, tá, muito caro mesmo, mano, nada, nada barato. Mais ou menos o preço aí de um sticker, um pouco mais de um sticker, eu diria. E, ó, a AUG mais cara do CS, essa vai impressionar. Ela é uma AUG Akihabara Sept com 4 dignitas holográficos, esse stickerzinho aí do Alien com os 2 olhinhos holográficos. E, olha, mano, esse craft é muito louco. Ele não é o único no mundo, na verdade existem duas dessa aqui. Uma foi banida, tá, então essa daqui que sobrou acabou se tornando única no mundo, digamos assim, né, só porque a outra foi banida. E, olha, essa skin sem adesivos já é muito cara e muito desejada por colecionadores da China. Ela, com esses stickers aqui, o dignitas, eu diria que custa perto aí de 150 mil reais. E, tipo assim, é um item muito único, né, é, mano, bem diferenciado mesmo. Sem dúvidas é a AUG mais cara do CS, pois não tem nenhuma AUG com 4 adesivos aplicados que sejam mais caros que esse. Tipo assim, 4 Abarth Powers ou 4 Titans nunca rolou. Então, provavelmente essa daqui é a AUG mais bela em questão de craft, assim, também, do CS2. E aí E aí Existe uma CZ única no mundo que recebeu 4 Titans holográficos. E ela provavelmente é mais cara do que essas últimas skins que a gente acabou de ver, porque um Titan hoje vale 60 mil dólares. E skins com 4 Titans é muito variável, obviamente, a porcentagem, né, de quanto que o sticker vai valer colado na skin. Mas elas são caras, vocês entenderam a vibe, né. Essa daqui, sem dúvidas, é a skin de CZ mais cara do CS. Ela deve valer um pouco mais do que as outras skins aí que a gente acabou de ver. Entre 150 e 200 mil reais seria a minha estimativa. E olha, esse é um item que... um colecionador que tem vários crafts com Titans gostaria de ter, provavelmente. A skin mais cara pra MAC10 sempre me deixou intrigado e eu sempre achei ela muito interessante. Que é essa MAC10 hit única no mundo com 4 stickers Reason. Eu acho que combinou demais, demais, demais esses stickers aplicados nesse skin específico. Simplesmente a cor da skin combina demais com o laranja, né, do sticker. Tipo, essas partes aqui onde o laranja... Nossa, mano, tá bem vivo e tal, né, como se a skin estivesse pegando fogo. Você é louco. Esse é um craft craft muito interessante. Hoje, estima-se que o valor dessa belezinha aqui seja em torno de 250 mil reais, cara. O dono dessa skin aqui é um dos colecionadores aí que tem um dos maiores inventários do mundo. Penso eu que seja o top 2 ou o top 1 mundial. Não veio ao caso, mas olha essa skin aqui, cara. Sem dúvidas, a MAC10 mais cara que existe, tá? Também não existe MAC10 com 4 Abaparors ou 4 Titans, por exemplo. E hoje o Reason é o terceiro adesivo mais caro do mundo. Então, essa skin aqui, vendendo por pelo menos o preço aí de um desses adesivos aplicados, mano, é muito louca. Preço justo, honesto. Acho muito irado o visual, a estética em game desse item aqui. Tá maluco, mano. Olha isso, esse efeito holográfico. Tá doido. Bom, agora para a luva mais cara do CS2. Penso eu que tem uma unidade específica de uma luva que deva ser a mais cara de todas, custando entre 200 e 250 mil, que é uma Crimson Kimano Wax Head, que tem um float quase Factor New. Essa é uma skin, tipo assim, única no mundo e não é tão conhecida por muitos, mas penso eu que ela deva ser a luva mais cara de todas, mais cara até mesmo de que uma Pandora Factor New, até mesmo a Pandora com o menor float de todas, não deve vender pelo preço dessa luva aqui, que poderia ser um pouco mais cara se existisse uma em Factory New, mas nunca foi dropada uma Crimson Kimono Max Head Factory New. Então, essa é a top 1 do mundo e acredito que o valor dela gira entre 40 e 50 mil dólares. Hoje em dia é um colecionador chinês que tem ela. E penso eu que seja uma luva um tanto quanto especial, porque, tipo assim, eu já tive uma Max Head Minimal Wear, que não tinha um float perfeito como essa, tipo 0.08, né? Tinha um float um pouco mais alto e hoje uma Max Head com float Minimal Wear um pouco alto tá na casa dos 35 mil dólares. Então, 0.08 eu diria que 45 a 50 mil dólares teria que ser o valor de mercado, um pouquinho acima de uma Pandora hoje, e acho que essa daqui deve ser hoje, assim, a luva mais cara do CS2. Mas e se eu te contar que tem uma skin de Scar 20, que deve valer aí na casa de 250 mil reais? Na verdade, são duas. Existem duas dessas Scar 20, Crimson Hebe, com quatro Hebe Powers holográficos aplicados. Uma delas é a StatTrack, então deve valer um pouco mais. Eu diria que, tipo assim, o dono, né? Os donos provavelmente só venderiam pelo valor de um adesivo. Seria um sticker price de 25% no total aí pra skin. E eu acho que tem doido que paga, tá? Assim como tem doidos também que vão pagar mais ou menos o preço de um sticker por essa P2000 Ocean Femme com quatro Titans, que é a skin de P2000 mais cara do CS. Não tem outra mais cara do que essa, mano. Existem mais de uma no mundo, mas, assim, essa daqui é muito cara. E esse preço aí de duzentos e poucos mil reais, eu acho que pra ela também é verídico, tá? O que é uma loucura pra mim é a P150 mais cara do CS2, mais cara do que qualquer outra P250. Essa Gunsmoke é a única com quatro Hebe Powers holográficos. E ela tá na casa aí dos duzentos e cinquenta mil reais. Já passou na mão de um colecionador amigo meu essa skin aqui. Quando ele pegou eu falei, mano, o que é isso que você tem, meu amigo? Não era BR, tá? Era um europeu, mas enfim. Olha essa P150, meu amigo do céu. Confesso que na hora que eu vi, na mão de um colecionador que eu conheci, eu falei, caraca, imagina comprar uma P150 com quatro Hebe Powers. Que loucura ter um bicho desse no inventário, né? Mas aí a vontade passou, porque eu vi o preço e, né? E mais ou menos na mesma pegada, existe aí essa P90, que eu tenho certeza que é a skin mais cara de P90 do CS hoje, que é a P90 Death by Kitty com quatro Hebe Powers holográficos, um craft único no mundo. Tem doido pra tudo que ao longo da história foi aplicando stickers caríssimos em skins de CS. E hoje essa daqui é como se fosse tipo uma obra de arte, digamos, né, mano? Item pra colecionador que gosta de item muito diferente, mas eu tenho certeza que o preço dela passa também dessa casa aí de duzentos, duzentos e cinquenta mil reais. São itens muito loucos, mano. Que tem colecionador que compraria por uma fortuna. Tem gente que compra por fortuna skins com tipo um Hebe Powers e um Titan por Safari Ice, né? Então assim, quando é um item único no mundo com quatro desses adesivos mais caros, o colecionador da China, por exemplo, paga uma nota. Agora, a skin mais cara do mundo para a 5.7 impressiona em tipo assim, todos os quesitos. Porque é uma 5.7 Factory New Stat Trek com o melhor pattern do mundo, que é o 690 e quatro Titans holográficos. Essa skin deu um check em todas as boxes, basicamente. Pode não ser o item mais lindo do CS, mas é um item de colecionador e faz parte de um dos maiores inventários do mundo. Essa 5.7 aqui, com o pattern top 1 do mundo em Factory New Stat Trek e quatro Titans, pode valer tranquilamente entre duzentos e cinquenta, trezentos mil reais, ou até passar desse valor simplesmente pela combinação, né, de ter quatro Titans em uma skin Blue Jam, que tem o float muito baixo, e é o pattern top 1 para a 5.7 Casey Hardenage, né? A gente tem uma USP que, na minha opinião, poderia se igualar ao preço dessa 5.7 que a gente acabou de ver, porque é uma USP, é mais utilizada, né? E eu acho que entre as USPs do CS, essa daqui deva ser a mais cara de todas, que é uma Orion com quatro Titans holográficos. Em questão, assim, de raridade de todas as USPs do mundo que receberam quatro Titans, essa skin aqui é a que tem a maior raridade, então penso eu que ela possa ser vendida aí por duzentos e cinquenta, trezentos mil reais hoje em dia, tipo no mercado da China. Acho que a galera talvez pagaria um valor absurdo, assim, por essa skin de USP, que é muito exclusiva, e muito provavelmente é a USP mais cara do CS. E muito provavelmente também nessa faixa de preço aí de perto de trezentos mil reais, essa é a Desert Eagle mais cara do CS, essa mecha indústrias com quatro Titans. Foi feita há muito tempo esse Crash, não existe, por exemplo, mais que mais moderna, tipo uma Desert Print String com quatro Titans, que seria muito irado, né? Mas, enfim, quatro Titans em uma Jiggle, pô, isso aqui vale uma nota, né, mano? E olha, pra determinar a skin de Glock mais cara do CS, nós vamos ficar meio que num impasse agora, e vocês vão entender o porquê. Bom, pra mim, a primeira candidata a ser a Glock mais cara do CS era essa Glock Fade com quatro Titans. Eu acho ela sensacional. O valor de mercado, sendo bem sincera aqui, eu acho que pode chegar até a uns quatrocentos mil reais, um valor bem alto assim, tá? Mas também existe uma Glock com quatro iBuy Powers, velho. E tipo assim, meio que empatadas as Glocks mais caras do CS, né? Um valor que eu diria de quatrocentos até quinhentos mil reais, cada uma delas. Algo a se pensar aqui, a Glock com quatro Titan não é, mas a Glock com quatro iBuy Powers é única no mundo, então talvez essa daqui venceria. Por uma questão de raridade, por ser única no mundo, penso que essa daqui seja, então, a Glock mais cara do CS. Valendo aí, mano, na casa de uns quatrocentos mil reais. E até agora não apareceu nenhuma Scout caríssima aqui pra impressionar vocês. Mas calma que ela chegou, tá? Existe uma Scout, uma única no mundo, com quatro iBuy Powers holográficos. Na minha opinião, deve se igualar o preço da Glock aí que a gente acabou de ver, de quatrocentos a quinhentos mil reais. E, mano, esse é um legítimo item de colecionador raríssimo, raríssimo, raríssimo. Não existe outro Scout, nenhum outro Scout com quatro iBuy Powers ou quatro Titans no mundo inteiro. Portanto, essa é, sem dúvida, entre as skins de Scout, a mais cara de todas, mano. Eu diria que, mano, na China poderia vender aí uns quatrocentos, quinhentos mil reais, talvez. Olha isso, que louco. O posicionamento, assim, dos stickers na Scout e esse contraste da skin branca, preta e os aviapós vermelho. Achei muito top. A skin mais cara pra M4A1 do mundo é bem fácil, porque ela foi criada recentemente. E tem que ser essa M4A1S Printstream aqui, com quatro Titans. Desbancando a que deveria ser a M4A1S mais cara antes dela, que era essa Hot Hot com quatro Titans. Mas, bom, essa skin foi craftada no ano passado. Então, assim, o preço do Titan tava lá em cima, tava perto de 80 mil dólares. Mas, hoje em dia, eu diria que, pra ser bem realista, o valor de mercado dessa skin deve ser perto de 1 milhão de reais, 200 mil dólares, tá? Se fosse para ser vendida mesmo. Mas, assim, não é como se o dono queira vender, eu acho. Porque ele tem uma das maiores coleções de skins do mundo, skins com quatro Titans, né? Não vendei todo dia. Mas, sem dúvidas, essa é a M4A1S mais cara do CS. Falando de M4, mas agora é a M4A4, a mais cara do CS, sem dúvidas, pra mim. Tem que ser essa M4Haw, aqui, com quatro Abarth Powers. Ela que já vendeu no ano passado por 215 mil dólares. É uma skin que, relativamente, assim, hoje não subiu muito. Então, deve continuar nesse preço de 1 milhão de reais. Até onde eu ouvi falar, assim, o dono de uma dessa, em StatTrak, queria 250 mil dólares, né? Então, 1 milhão e 200 mil reais, digamos aí, seria o máximo pra essa skin valer. Sem dúvidas, é a skin de M4A4 mais cara do CS. Real, StatTrak, Factory New já é rara, com float 0.00 e aí, quatro Abarth Powers. Mano, é um item que, pô, o negócio vale uma nota mesmo. E aí, chegando pros itens caros, porque falou de Alp, meu amigo, tem Alp cara pra caramba. Quando tem quatro Abarth Powers, quatro Titans, ou quando é souvenir, vale muita grana. E eu tenho motivos pra acreditar que essa daqui seja a skin de Alp mais cara do CS. A skin AWP Dragon Lore Souvenir Factory New, com o sticker da assinatura do Pasha no Scope. Na moral, na moral mesmo, os caras que se vendem desse skin aqui, eu acho que meio milhão de dólares seria, mais ou menos, o valor dela. É uma skin que, pô, tem a assinatura ali de um pro player que ficou muito famoso na época do auge dele no Scope, né? E é um item lendário, assim, tipo, pelas minhas contas das Dragon Lores ali, Factory New, só tem duas que a assinatura do player caiu no Scope dela. O que faz valorizar mais. Então essa daqui deve ser a mais cara e deve valer aí uns dois milhões e meio de reais, perto disso. Agora vamos pros itens milionários em dólar. A skin mais cara de AK do CS2 acaba de ser descoberta. E é uma AK-661 StatTrak Factory New. Cara, tipo assim, não se sabe ao certo aí de quanto que ela existe. Tem boatos que ela já existe aí há algum tempo e tá secretamente guardada. Tem boatos que ela foi craftada no final do ano passado. De qualquer forma, a nova AK-661 StatTrak Factory New é a skin de AK mais cara do CS que, depois de 11 anos aí, né, do CSGO e CS2, foi descoberta. E o valor dela, mais de um milhão de dólares, porque já existe oferta em dinheiro pra essa skin aqui por um milhão de dólares. Então, valor, no mínimo, cinco milhões de reais. E pra fechar a lista, a faca mais cara do CS continua com certeza sendo ela a 387 Factory New, que com essas recentes ofertas aí de um milhão de dólares pela 661, só aumentou realmente a certeza de que esse é outro item que vale mais de um milhão de dólares. Hoje em dia, existem os boatos, as conversas de quanto que deva valer essa faca se a AK chegar a vender por um valor aí perto de 2 milhões de dólares, digamos. Acho que podemos dizer que essa faquinha teria o preço bem próximo a da AK. Então, eu diria que o valor deve ser também aí norte de 5 milhões de reais. Bom, essas foram as 20 skins que eu selecionei pra mostrar pra vocês. 3, às vezes, skins mais caras pra cada arma do CS. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!